Vamos! Grupo folclórico italiano Santa Guttia Ano 2010, 121 anos da chegada dos imigrantes italianos em Tindirim 21 anos de festa Ao final do século XIX, a Itália vivia uma das suas maiores crises econômicas O de dois italianos, principalmente os do sul da Itália, desempregados, conheceram o desemparo, a miséria e a fome Agravados ainda mais com o crescimento industrial do norte, que levou a falência às pequenas indústrias Na Itália, quase não havia trabalho Empobrecitas, indivisadas e sem esperanças, muitas famílias tiveram que partir para que outras pudessem sobreviver Era preciso sair em busca de uma nova pátria que os acolhesse Que lhes desse trabalho, comida e esperança de construção de uma nova vida A imigração parecia ser a única solução A letra de uma canção popular retratou aquela situação A Itália é pequenina, tendente e quantidade E cuesta é na rovina que não te pode acampar E tu te colhamos a andar na América per guardanar e pã Tradução A Itália é pequenina e tem gente e quantidade E esta é a ruína, pois não se pode viver E todos querem ir à América para ganhar o copo No Brasil, o café em expansão, a escravidão em declínio, a falta de mão de obra E partiram do porto de Gênova, com o coração magoado, sofrido Naquele pedaço do mundo, deixaram eles queridos e parte de sua vida Trinta e seis longos dias de viagem em um navio a vapor Num triste convívio com todas as mazelas do ser humano Muitos se perderam, muitos se perderam E enfim, Kiririm, o desembarque numa terra a ser desbravada, cultivada, construída Kiririm, a esperança de um trabalho como um meio de vida Criar os filhos, um lugar para se ter paz e ser feliz Hoje, nem a terra e nem os homens são os mesmos Mas ainda resta a ilusão, o sonho de termos uma vida feliz As meninas do grupo folclórico italiano de Kiririm Vêm mostrar, através da dança, o orgulho de ser a continuidade dessa história de luta Aqui, nesse pedacinho abençoado de chão brasileiro Nossos avós e bisavós escolheram ficar E ele, essa terra querida que os acolheu, que nós queremos continuar A luta continua E venute a tutti voi Obrigada